Sérvia e Espanha se enfrentam nesta quinta-feira, 5, às 15h45, horário de Brasília, no Rasco Mitique Estádio, em Belgrado. Pela primeira rodada do Grupo 4 da Liga das Nações ponto, o duelo terá transmissão exclusiva do Disney+, plataforma de streaming. A Espanha chega para a competição com o Moral Lá em Cima depois de vencer a Eurocopa 2000 e 24. A seleção comandada por Luiz de Lafuente tem a joia Lamine Amal, do Barcelona, como um dos destaques.